Chote do Novo Amor. Esse é o nome da música de Rangel Júnior que fará parte da segunda edição do Projeto Autoral. Confira um pouco dela agora. Se você pensa que eu vou ficar, marcando passo pela vida amor, tá enganada a vida, agora é como eu sempre quis. Se você pensa que eu vou ficar, chorando leite derramado amor, errou de novo amor, agora eu canto e sou feliz. Eu sou Rangel Júnior e para mim é um prazer muito grande participar do Projeto Autoral. Fui convidado a participar com uma música, uma canção recente, feita especialmente para o projeto. E para mim tem sido uma satisfação muito grande a repercussão desse projeto, não só em Campina Grande, mas em toda a região. E essa canção, Chote do Novo Amor, que foi composta pelo projeto, ela fala de amor, fala de sofrimento, fala de separação, fala de reencontro e fala essencialmente de esperança, principalmente de quem perdeu um amor e está na expectativa de arranjar outro para pôr no lugar. Quem sabe andando por aí a qualquer hora vem bater um amor novo em minha porta.